Música Isco de frente, cabe até o chute, lá vem o isco, que defesa foi essa? Impressionante! Incrível, sensacional, milagroso, Ter Stegen! ...ando na Sevilha, boa bola à frente com o Ocampos, sai o cruzamento! Gol! De Jong! E que reflexo é esse, Ter Stegen! Impressionante o reflexo do goleiro. Ele olha para a área, manda para lá de novo a chance, Hermoso! Defendeu o Ter Stegen! Simplesmente sensacional o goleiro do Barcelona. Levanta, bola para a área, chance de desvio! Ter Stegen! Simplesmente um monstro! Simplesmente um monstro de goleiro! Para o Wijnaldum! Golou, vem Milner! Esparma Ter Stegen! Ter Stegen não tapa a mandalinha de fundo! Wijnaldum para trás! Salah! Ainda Liverpool na frente, Salah! A ponta dos dedos, Ter Stegen de novo! Que fase desse goleiro alemão do Barça! O Salah encontrou a pancada ali perto da esquerda, depois a gente revê! Do Mané, cruzamento! Vai dar rebote com o Robertson, vem de direto! Ter Stegen! Um foguetasso no Robertson para o Ter Stegen! Vem levantamento para a área! Ter Stegen sensacional no toque do Van Dijk! Sensacional também! Outra boa chegada da Inter, Candreva, cruzamento, Lautaro! Que defesa do Ter Stegen impressionante! Cabeçada fita! Na passagem do Vaz, o Dinamarquês recebe e rolou para erro! Ter Stegen na batida na... Esperando na entrada da grande área, vai passando bem Eder! Tentativa contra a Silva! Sensacional Ter Stegen! Uma, duas vezes! Exagerada! Olha a bobeira, olha a bobeira! Ter Stegen tem sogro! Ter Stegen! Monstro! Monstro Ter Stegen! Aparecendo de novo duas vezes, vem de novo... Joganassa tentou a batida sobre o Lewandowski! Defesa do Ter Stegen está entrando! Eu não sei, para mim não entrou! Para mim não entrou! Para mim não entrou! O Ter Stegen salvou! Ele vinha de trás, a conexão era boa! Pé direito na bola! Ter Stegen tem o rebote! Ter Stegen! Tua vezes para segurar o Barcelona! Vem Filipe Lanto, coloca no chão, cruzamento para o Miro! Ter Stegen! É! Tua vezes para mim! Jogos! O que é! 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 É muito fácil para mim! É verdadeiro que se comparar o speedo de um e o outro... And we'll fly And we'll fly And we'll fly The way